Deixa eu ver Falar, dizer eu sei Prazer, pra dar Às vezes penso, tanto tempo E ainda nada sei E de que modo eu uso a minha cara Pra dizer Que não errei Não há nada de novo Mas hoje eu descobri Que a vida não é feita como eu quero Que a vida não foi feita como eu quis ser sincero Ser feliz Deixa eu ter Vinda a arte, ser fui eu Prazer, pra dar Às vezes penso Quanto tempo Quanto tempo Mas como nada sei E de que modo eu uso a minha cara Pra dizer Que me enganei Não há nada de novo Mas hoje eu descobri Que a vida não é feita como eu quero Que a vida não foi feita como eu quis ser sincero Ser feliz Ser feliz E de que modo eu uso a minha cara De qualquer jeito só eu sei E eu fico triste De que maneira posso ouvir Sendo eu Sendo eu Sendo você Não há nada de novo Mas hoje eu descobri Que a vida não é feita como eu quero Que a vida não foi feita como eu quis ser sincero Ser feliz Sendo eu Sendo você Sendo eu Ficou Música 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 E aí